Fala galera, aqui tá falando, hoje eu vou fazer mais um vídeo pra vocês, na verdade é o primeiro vídeo né, eu tenho costume de falar mais um vídeo, mas é o primeiro. Bom, hoje eu tô aqui com um amigo, e galera... E galera, eu vou deixar aqui o canal dele na descrição, se inscreva no meu canal e no dele, e deixa o like no meu canal e no dele, por favor. E eu não sei, seria, seria, pode ser um vídeo pra uma hora? Eu acho que eu não gosto de jogar, eu acho que... Hã? Depois das suas uma hora eu não vou mais jogar não, tá? Eu vou jogar, eu vou jogar. A gente vai pra casa do seu vô, né? Tá bom? Já arrumei um jeito de escapar. Não, tem a bombinha no botão, né? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.